Sexta-feira, último dia da Feira do Livro de São Cepé. Durante três dias a cidade respirou cultura. A gente vai acompanhar agora então o encerramento desta programação, está no finalzinho. E também vai trazer algumas entrevistas com as autoridades, a nossa patrona que também esteve presente aqui. Vamos então acompanhar esta reportagem final da JGTV. Vice-prefeito Fernando Vasconcelos fazendo uma avaliação desse encerramento. Começou com chuva a feira e está encerrando também, mas de certa forma é uma programação intensa, bastante diversificada, né Fernando? Com certeza, Garcia. A gente vem para a Feira do Livro em São Cepé sempre com uma expectativa muito grande. Agregar novos leitores, apresentar novos projetos. Esse ano também a gente deixou a biblioteca aberta, a gente tem uma nova biblioteca em São Cepé. Então uma das escalas ali foi deixar realmente ela funcionando para apresentar para a própria patrona da Feira do Livro, a Liliana Cardoso. Para todo o pessoal visitante, porque tem muita gente de fora que veio participar aqui conosco. Então essa feira integra uma participação intensa das escolas, do público em geral. E deixar aqui o agradecimento a todos que participaram ao longo desses três dias aí, independente da atividade que vieram. Mas agradecer e principalmente agradecer a nossas equipes de apoio em nome da Fundação Cultural Afif Jorge Simões Filho, Secretaria da Educação. Mas uma pessoa muito especial para a gente nessa organização aí é a Rúbia Cante. Então deixar um abraço para a Rúbia aqui publicamente. E a gente com esse mesmo embalo aí já se programando para as próximas atividades. Na semana que vem a gente já tem atividade de cinema aqui na Praça das Mercês dia 17. E também na outra semana, na última semana do mês de novembro, a gente já deixa o convite para a comunidade prestigiar o 19º Festival Dança São Cepé. Que acontece no Ginásio Neri Bueno Lopes. E também encerrando essas atividades a gente já se programa todo Natal em Cantos. Que vem com muitas atrações e uma estrutura ainda maior. Certo. Além de todo esse sucesso, né Fernando? Você se deve aí também a teatro, você oportunizar as escolas, a comunidade, o Livrônio. Nós tivemos palestras importantes com reflexões, né? Como a Negritude, a presença da própria Liliana Cardoso, que é a patrona da feira. O Gujo Teixeira hoje pela manhã. A Nayara que esteve ontem. Isso. As falas da nossa patrona Liliana, aliás maravilhosa. Deixar um abraço também aqui para ela publicamente. E dizer que ela é sempre muito bem-vinda. A Nayara também trouxeram nuances aí sobre o mês da consciência negra. O mês de novembro, o mês da cultura também. Diluídos ao longo da programação. Quer dizer, chamando atenção sempre que possível para essa pauta que é tão importante. Mas não deixando só centralizada lá no dia 20. Esse é o nosso grande objetivo. Que as pessoas despertem para esse debate. E consigam construir outras formas também de debater. De uma forma mais clara sobre o tema. E isso foi trazido aqui na Feira do Livro. Então, além disso, os espetáculos cênicos. As próprias intervenções artísticas com a contação de histórias ali com o Livrônio. Tudo isso foi ilustrando a 31ª Feira do Livro de São Cepé. Que a gente já pode avaliar como um grande sucesso. Tá certo. O resultado da venda de livros, como é que foi? A gente, claro, não tem os números finais, né? Isso. Essa programação, essa contabilidade a gente faz sempre na segunda-feira. A gente junta a equipe ali na reunião semanal. Para fazer essa avaliação do evento que passou. Então, no caso da Feira do Livro. E também pede esse saldo aí dos próprios livreiros. E a própria fundação também adquire livros para dar uma encorpada a mais no nosso acervo. E é isso. Na segunda-feira a gente vai ter essa divulgação maior aí. Tá bom. Obrigado. Fernando Vasconcelos, vice-prefeito e presidente da fundação. Prefeito João Lisvargas. Está aqui em meio ao frissão da criançada que está chegando para o encerramento. Fechando com sucesso a feira, né, prefeito? Uma alegria, Garcia, estarmos aqui com o sorriso e os gritos das crianças. A nossa Feira do Livro teve um simbolismo este ano diferente dos outros. A presença maciça das crianças. Dos escritores, das escritoras, da nossa patronesse do livro. Mas, enfim, o mais importante de tudo isso é o despertar dos jovens a necessidade de irem caminhando as suas manifestações para escreverem poesias, livros. Isso é que nos dá alegria. Trigésima primeira edição. A idade do Fernando Vasconcelos. E a metade da minha idade, menos um pouco. Por isso, com alegria, um beijo a todos. Com alegria de que escrever é transformar o que sentimos no coração e na alma nas letras de livros e poesias. E que bom essa diversidade, né, prefeito? Prefeito abarando para a criançada aqui, chegando. Que bom, né, essa diversidade cultural que nós temos nos mais diversos segmentos. Não só no livro, né? O livro, poesia, tudo isso faz com que São Cepé cresça cada vez mais no cenário de escritores. De poesias, poemas e, acima de tudo, o trabalho extraordinário do Fernando, na Fundação e da Márcia, lá na Secretaria de Educação, que faz despertar nas escolas este sentimento. Desperta tu que ainda está dormindo, para que, com o teu coração e a tua alma, escreva livros, versos, contemplando cada vez mais o despertar para as letras, que é despertar para a vida. Obrigado. Prefeito João Luiz Vargas também conversando conosco nessa reportagem de encerramento da Feira do Livro. E esta sexta-feira também marca, então, encerrando a Feira do Livro, a presença de autores aqui. Tem lançamento também de obras e outros não são já lançamentos. Estou com o Maurício Rosa, que é nosso escritor, já foi patrona da feira, né? E acompanhou, Vitor, acompanhou atento aí os três dias de feira, né, Maurício? Isso, isso, é importante. O ano passado eu não pude participar, porque eu estava viajando, mas esse ano eu aproveitei bastante para assistir as palestras da Liliana, os debates também sobre a consciência negra, e hoje eu não estou lançando o livro, mas eu vim aqui prestigiar os autores que estão lançando, principalmente o Bruno e a Vânia. Tá certo. E a importância da feira, que o João foi patrona também? É muito, muito importante, achei bem movimentada, e acredito que, ao longo dos anos, está evoluindo bastante, né, tem mais opções de oficinas, de apresentações, também tem cada vez mais autores lançando coisas novas, e isso é importante. Tá bom, obrigado. Maurício Rosa, que também é escritor, conversando conosco. E quem lança livro? Fabián Lisboa, jornalista, está aqui, nosso, também trabalha na comunicação da Prefeitura Municipal, né? E aí, Fabián, quais são as obras? Fala um pouquinho da feira também, que tu acompanha durante esses três dias, tudo bem? Boa tarde, Garcia, boa tarde a todos. Eu fico muito feliz, porque desde lá do início eu acompanhei o Fernando e todo o cuidado que ele tem com a literatura, né, com o concurso Clara Gazem também. Esse ano eu fui um dos jurados do concurso, foi muito bonita, a cerimônia foi muito bonita. E eu estou aqui de novo, eu já tinha lançado o meu primeiro livro, que é o IP Amarelo, e agora eu estou lançando naquele Pequeno Grande Mar, que é um livro de crônicas. Eu resolvi reunir todas as crônicas que eu escrevi ao longo dos anos e resolvi lançar esse livro esse ano. Pois é, e como é que surgiu essa obra aí? Cara, o que eu vou ter que dizer, assim, eu acho que a escrita, assim, quem escreve crônicas, poesia, a inspiração surge em qualquer coisa. E aí, quando dava vontade, eu anotava, eu fazia uma crônica, mas ficou tudo engavetado. E aí, um belo dia, eu mostrei para a minha esposa e ela olhou, isso tem uma cronologia, essas tuas crônicas. Aí eu fui ver, realmente tem uma cronologia mesmo. E aí eu organizei as crônicas numa ordem cronológica e resolvi lançar todas nesse livro. Quase que uma espécie de diário. Exatamente, um diário, porque ele pega a minha infância até os dias de hoje, assim. Tá bom, obrigado. Fabiá Lisboa, então, também estará aqui presente, né, daqui a pouquinho nessa cerimônia de lançamentos de livros, então. Ele que lança mais uma obra aqui também em São Sepé. A gente conversa com o Bruno Bittencourt também, tá aqui, né, escritor. Fala um pouquinho dessa tua obra, tudo bem, Bruno, e a participação na feira aqui de São Sepé. Esse livro é o meu primeiro livro e ele traz um pouco de outros trabalhos também, de escultura, desenho, alguma xilografura e fotografia. E esse livro traz muito sobre mim, de um tempo muito difícil que eu estava passando e cada conta é muito especial para mim. E não deixo de agradecer a minha companheira que está em casa e que ela me ajudou muito com isso. e ela foi a chave principal de eu conseguir desenvolver algum trabalho. E esse livro, ele é um livro de contos, de terror e suspense, que é o trabalho, utopia e distopia. E trabalha alguns problemas relacionados ao ser humano. E eles são 15 contos, todos com essa base. E é isso. Tá certo, parabéns, então. Muito obrigado. Obrigado, então, Bruno, também, lançando obra aqui, né, hoje na feira do livro. O presidente da ALAS, a Vânia Vargas, Becker, né, como diz o João Luiz, é a Vânia Becker, que ela é irmã gêmea do prefeito João Luiz. Vânia, relançando o voo das saias, né? Isso. Tudo bem? Tudo bem. O voo das saias hoje é uma coincidência. E ele está em Boston, hoje, num programa de TV, levado pela jornalista Isabel Valadares. Eu nem sabia que Boston é o maior número de brasileiros no estado, através da Academia de Belas Artes de Porto Alegre. E hoje eu estou aqui em São Cepé, com ele, um relançamento da saga de mulheres vivendo no meio rural, dominado pelo machismo, lutando pela sua vez e voz. E, então, o voo das saias, elas tentam desesperadamente, durante todo o romance, se projetar nesse mundo. Tá certo. E a feira como um todo, Vânia? Ah, muito linda, muito gratificante. Parabéns ao Fernando, à Sofia, à administração municipal. É uma oportunidade para as pessoas, né? Participarem, alunos, professores, escritores. É muito gratificante. Tá bom. Obrigado. Vânia Becker, também, conversando conosco. Final de feira. A gente está com essa reportagem também final. Liliana Cardoso, por três dias, foi Cpense. Não foi só convivência com a feira, com os amigos. Esteve com a Zizi, com o Nelci, com o Joãozinho, com o Rafael, enfim, com o Romualdo. Isso que é o legal, né? Digamos, de um evento como esse, você de patrona, mas também tem esse contato que acaba sendo quase que familiar, né, Liliana? Vamos falar sobre esses três dias, o que fica nesses três dias em São Cpé, como patrona da feira, mas, acima de tudo, fazendo e fortalecendo amizades aqui hoje. Fica o legado do pertencimento, da bem-querença, da hospitalidade. Mas, acima de tudo, um aprendizado com a cidade de São Cpé, das escolas, do lado social, cultural. São Cpé respira a cultura, trabalha a diversidade cultural, conviver nesses dias com o poder público, com a sociedade civil, com o Nelci Vargas, com a doutora Cláudia, com o Rafael, com a Zizi, com o grande prefeito, o João Luiz Vargas, o vice-prefeito, esse jovem, entusiasta, que tem a diversidade como sinero de ponta, que é o Fernando Vasconcelos. Coisa boa estar aqui e ver a cobertura e a seriedade da mídia, fazendo e propagando a leitura. O que eu tiro de São Cpé é tudo o que eu sempre pensei, enquanto estive aqui como patrona dos festejos Farroupilhas, do Rio Grande do Sul, em 2021, e também apresentando o sinuelo da canção, a humildade, a simplicidade dessa terra e a valorização, a literatura, a poesia e a arte declamatória. Só tem dizer gratidão. Seria pedido demais, em alguns pequenos versos ou de improviso, não sei se tu faz improviso, de resumir o que foi pra ti a ferro. Eu canto o dia que nasce, eu canto a tarde que morre, eu canto a sanga que corre e a lua que mostra a face, nem que o mundo desabasse numa tragédia bravia, assim mesmo eu cantaria, o mundo nascendo no outro, em jada domando potro e bugra, lavando a cria. Jaime Caetano Brau. Obrigado, patrona Liliana Cardoso. Acho que o fechamento não poderia ser melhor também, dessa nossa reportagem, ela que é mulher da mãe de rádio, né, comunicador. Grande abraço. Um grande abraço a todos que nos acompanharam nesses três dias, gratidão e até 2024. Obrigado. Com Liliana Cardoso eu encerro também essa cobertura da JGTV durante três dias da Feira do Livro de São Sepé. Obrigado. 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 Obrigado.